Quando o usuário utiliza o sistema operacional Windows 10 Configuração Padrão Português Brasil, é possível alterar as configurações da lixeira por meio de um clique com o botão direito do mouse sobre o ícone lixeira da área de trabalho, selecionando, e aí vem uma lacuna ali, na lista de opções que surge na tela. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima. Letra A, Configurações, letra B, Propriedades, letra C, Alterações, letra D, Modificações e a letra E, Personalizar. E aí pessoal, qual desses locais eu teria que acessar para alterar, como ele disse ali, as configurações da lixeira? Então vem comigo aqui passo a passo. Quando nós estamos acessando a área de trabalho do Windows 10, como é o meu caso, nós podemos a qualquer momento clicar com o botão direito do mouse no ícone da lixeira. Vamos fazer isso agora. Cliquei com o botão direito do mouse no ícone da lixeira, apareceu um menu, e nesse menu, se eu quiser alterar as configurações da lixeira, eu vou escolher a opção chamada Propriedades. E aí quando eu clico agora na opção Propriedades, ele mostra as propriedades da lixeira, que me permitem alterar o tamanho da lixeira, me permitem também marcar a opção Não mover arquivos para lixeira, remover arquivos imediatamente quando excluídos, e aí quando eu deleto arquivos, se eu marcar essa opção, eles não serão enviados para a lixeira. Posso também marcar ou desmarcar essa opção que diz Exibir caixa de diálogo de confirmação de exclusão. Se essa opção estiver marcada, quando eu deleto um arquivo, ele primeiro mostra uma caixa de diálogo que exige que eu confirme que quero realizar aquela exclusão ou enviar para a lixeira. Se eu desmarcar essa opção, aí ele não vai mostrar caixa de diálogo de confirmação. Portanto, para alterar as configurações da lixeira, o usuário deve clicar na opção Propriedades, que aparece naquele menu quando clicamos com o botão direito do mouse. Sendo assim, voltando agora para a questão, o preenchimento da lacuna deve ser o seguinte. Vamos fazer lá. É possível alterar as configurações da lixeira por meio de um clique com o botão direito do mouse sobre o ícone de lixeira da área de trabalho, selecionando Propriedades na lista de opções que surge na tela. Portanto, a resposta tem que ser a nossa letra B de Brasil para essa questão, porque para alterar as configurações da lixeira no Windows, nós acessamos o item Propriedades, que como o próprio nome diz, exibe as propriedades de configuração daquela lixeira, que podem ser perfeitamente alteradas. Certo, pessoal? Letra B de Brasil, a resposta correta. Legenda Adriana Zanotto